Prepare o culto da vitória Vem resposta aí, prepare o choro de alegria Vem resposta aí, prepare pra apagar o fogo Vem resposta aí, tá decretado, confirmado Que ninguém pode impedir, prepare pra viver o novo Vem resposta aí, prepare pra marchar na terra Vem resposta aí, prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória As vezes a luta parece que não vai acabar A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar Momentos que marcam de fato a vida da gente Pessoas afirmam que o meu amanhã Será de derrota, uma vida vã Mas pra cada palavra que tenta me amaldiçoar Deus transforma em bênção e não vai nunca mais respirar Meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio que no meu amanhã Tem sofrimento chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crê ou se não crê Tem convite pra festa O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra apagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje estão de arte e guerra E amanhã serão de glória O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satan Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio que no meu amanhã Tem certeza chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crê ou se não crê Tem convite pra festa Grande gratidão Família reunida Graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o soro de alegria Vem resposta aí Prepare pra apagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Convida a gente pro culto, né, Rai? É sim, eu disse Tchau 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 Tchau